O quadro imagem do dia de hoje vai falar desse pé de siriguela que tem apenas 3 meses de vida. Acredite, e já tem fruto aqui, bacana não é? Aí você me pergunta, como assim Sandegi? Tão jovem e já dando frutos. Você já vai entender, algumas espécies de árvores sob a ação de hormônios têm suas estacas enraizadas mais rapidamente, aumentando ainda a porcentagem de estacas com raízes ao final do processo do enraizamento. Os hormônios são produzidos pela própria planta e circulam por toda ela, aumentando ou diminuindo sua concentração em cada parte, dependendo de estímulos exteriores. Agora você entendeu porque o fruto chegou tão cedo nessa planta que ainda não é uma árvore completa, mas já tem alguns galhos saindo aqui e daqui a pouco vai estar com uma folhagem bem maior e com mais frutos. Portanto, essa é a nossa imagem do dia aqui na RAC TV. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Eu continuo com você no estúdio do Show da Bondade.